Fala galera, tudo bom? Aqui é o Rodrigues, 31 anos, sou do Rio de Janeiro, passei pelo clube do Bambu, Madureira e alguns outros. Cheguei no Rio de Janeiro sexta-feira e estou aqui para salvar a galera com os dois meninos, Babau e Tião, estando na pegada com o professor Dorelson e vim para sumar. Espero que possam fazer um bom trabalho e uma boa temporada e permanecer com esse título desde o ano passado, tá? Um abraço, galera. Fala devagarzinho, isso, vem, isso, aqui no meio, isso, voltou, vem, no meio, isso, voltem para mim, vai lá, passou, isso, aqui, continua, isso, vem, isso, vem, vem, duas, isso, vem, isso, vem, 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 finaliza para mim, finaliza, finaliza, vem, isso, para na primeira, isso, vem, uma, duas, isso, vem, três, vem, quatro, duas, vem, cinco, isso, vem, vem, oito, isso, vai, vem, vem, isso. Vem, isso, volta, volta, isso, isso, vem, isso, saiu, vai, bateu, saiu, vem, isso, bora, 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 ótimo. Tchau, tchau.